Olha, o Esporte Campeão mostra pra você uma ação da Prefeitura dos Palmos de Maceió junto com a Polícia Militar, um trabalho que desperta pra sociedade a prática do esporte como também diversas ações sociais. Assista! Esportes, atividades recreativas e serviços sociais. Tudo isso foi ofertado à comunidade de São Sebastião, no Trapiche, pelo projeto de ação social promovido entre Prefeitura de Maceió e Polícia Militar de Alagoas. É uma ação da Prefeitura com a Polícia Militar nas comunidades. E a Prefeitura entrou com a estrutura de governo, com as secretarias, com ações de inclusão. E a Prefeitura e a Polícia Militar com toda uma ação de policiamento, das ações, das cooperações, que eles envolvem uma ação muito grande, você tem visto aí pela complexidade. E a gente já está destinando qual será o próximo, já no próximo 40 dias, em virtude do sucesso que tem sido essa. A gente fica muito feliz, primeiro, por essa ação da Academia de Polícia Militar. Polícia Militar, que tanto proporciona segurança, inclusive para as atividades esportivas, ela participa diretamente aqui no bairro de São Sebastião, promovendo essa ação. Tenho certeza que essas ações vão se estender para outras comunidades e bairros aqui em Maceió. O evento contou com diversos parceiros, entre eles a Câmara Municipal de Maceió. Estou muito feliz, enquanto Câmara, representando o povo de Maceió. A gente veio dar um abraço aqui no secretário Canuto e no comandante, e dizer que isso daí é um marco e que a gente quer que vá para mais bairros, para diversos bairros de Maceió. A ação integrada também teve a participação direta da Academia da Polícia Militar. Essa é a primeira edição, outras virão, estamos selecionando outras áreas, outros locais, e esse é o trabalho que a Polícia Militar realiza, além do policiamento preventivo, repressivo, do dia a dia nas ruas. Mas o envolvimento, a aproximação com a sociedade, com a criança, é fundamental nesse processo de cidadania. A comunidade aprovou a iniciativa. Bastante válida, porque todos eles que estão se apoiando, a gente está, vê se a gente faz um futuro melhor para nossos jovens e adultos, na nossa comunidade. E ao final, no famoso desafio do Garrafão, os representantes da Prefeitura e da Polícia mostraram que estão afinados, acertaram na cesta e também na parceria. Projeto fantástico, parabéns Coronel Luna, parabéns Tenente Coronel Marcelo, dois grandes baluatos desse projeto aí em São Sebastião. Obrigado mesmo, viu? Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O NJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica. O NJ. O NJ.